de deliberação coletiva, ou seja, tudo lá tem que ser votado, de assessoramento, constituído pelos seguintes membros natos. Vem comigo aqui, cara. Quem cabe a decisão final? Quem vai assinar a portaria? Quem vai aprovar? Quem quer é o DG, cara. Ele é o cara. O conselho vai ser consultado, ele vai pedir opinião, ele vai dar opinião sobre determinados fatos, sempre coletivo, e vai assessorar. Quem assessora, assessora algo a alguém, verbo transitivo, direto e indireto. Assessora, assessoramento especializado, assessoramento especializado, e nós temos o quê? Além do assessoramento especializado, nós temos o assessoramento especializado, e nós temos o quê? Vai assessorar quem? O diretor geral. Estou pensando que a bateria está acabando, esse colher aqui. Desculpa aí. Bacana? Então, esse aqui é o conselho, a decisão colegiada. Ou seja, já até sei a questão que o cara vai, a questão aí que ele fala, ele vai falar que ele é deliberativo. Não, não é deliberativo, ele não tem poder de decisão. As decisões são o quê? Decisão consultiva, decisão opinativa, e de assessoramento. Bacana. Quem que são os membros natos? Tem que saber com certeza. O primeiro, o DG, o diretor-geral de polícia e do serviço civil, e esse cara será o quê? O presidente. Então, tem um assento. Outro assento, o DG adjunto. Bacana. Corregedor-geral de polícia. E os diretores de polícia judiciária civil, incluindo aqui a Cadepol. Então, são os caras que participam da decisão Colégio Superior, Conselho Superior da Polícia Civil. Muito importante o órgão. Então, nós temos esses membros natos. Se nós temos o tal do membro nato, nós temos aqueles membros honorários, aqueles caras que participam de vez em quando. Pode cair na prova? Pode. Onde está escrito esses membros honorários? Está no parágrafo único, cara. E são situações bem específicas, bem específicas. Dá para fazer uma questão muito legal sobre isso. Nas reuniões ordinárias do Conselho Superior de Polícia, também terão assento com direito a voto. Os outros natos todos têm direito a voto. É decisão deliberativa. Você sabe disso. Direito a voto. Um representante do cargo de escrivão. Um de cargo de escrivão. E um de investigador de polícia. Classe especial. Ou seja, lá só senta o tal de classe especial. Tem assinamento. Bacharel em direito. Isso vale a pena adiantar para vocês, porque o investigador e o escrivão, nós já vamos estudar nas outras aulas, requisitos para o provimento, é nível superior completo. Não necessariamente o cara tem que ser bacharel em direito. Já o delegado tem que ser bacharel em direito. Então, ele tem que ser classe especial, bacharel em direito. Quando se tratar de apreciação de recurso em processo. Apreciação de recurso. Quem que entra em recurso é o cara que está sofrendo processo. Administrativo disciplinar, afeto exclusivamente a estes cargos. Ou seja, se lá no Conselho Superior de Polícia estão discutindo o recurso de um delegado, de um delegado, esses caras não terão assento. Agora, se tratar de escrivão, de escrivão, um escrivão, por exemplo, então você vai ter que ter um assento para o escrivão e um assento de investigador. E, E, não é ou, é E. Olha a palavrinha, é E. São dois assentos. Então, são dois caras que são membros honorários. Ele vai ser honorário somente nessa situação. Recurso de PAD. Recurso de PAD para as suas categorias. Qualquer uma das categorias. E o cara tem que ser o quê? Classe especial. E, além de classe especial, o sujeito tem que ser bacharel em direito. Bacharel em direito. Artigo 15. Importante esse cabra aqui também. Ou seja, ele vai definir as competências, o que compete ao Conselho Superior de Polícia. Assessorar o delegado-geral. Tranquilo, já sabemos disso. Zelar pela observância dos princípios e das funções institucionais da Polícia Judiciária Civil. Funções institucionais, vamos ver se vocês sabem. Duas, principalmente. São as funções institucionais de polícia e apuração de infrações penais. Deliberar sobre os assuntos de interesse da Polícia Judiciária Civil. Estudar e propor medidas relativas a... Propor, nada de decisão. Relativas à utilização de novas técnicas e sobre elas opinar, visando o desenvolvimento da organização policial e a sua eficiência. Opinar em havendo recurso. Opinar em havendo recurso sobre processo administrativo disciplinar quando a imposição das penas de suspensão, demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Ou seja, lá vai ser o PAD, recurso, tudo bem. Mas lá vai cair... Nós temos outras penalidades. Temos a advertência, por exemplo. Nós temos a advertência. Olha aí. Suspensão, demissão, cassação de aposentadoria. Esses caras aqui são o quê? Casos de penalidades. E disponibilidade. É um instituto lá. Compete, vai ser colocado em disponibilidade. É um instituto do servidor que a gente vai estudar também em detalhes esse cara aqui. Bacana? Cuidado, não é? Então, vai lá a advertência. Ah, eu vou recorrer lá. Cara, não tem. Você não pode. Por quê? É só suspensão, demissão, cassação e cassação de aposentadoria e disponibilidade. Examinar e opinar sobre as propostas dos órgãos da Polícia Judiciária Civil em função dos planos, programas de trabalho previstos para cada exercício financeiro. É os PTA da vida. Opinar sobre projetos de criação e desativação de unidade policial. Passa por lá. Deliberar sobre a remoção de delegado de polícia no interesse do serviço policial, observadas as disposições legais. Opa, então, quero tirar um delegado de A para B. Se for a pedido do servidor, não tem problema, não passa por lá. Se houver vagas e conveniência, é autorizado. Agora, se for por interesse, remoção por ofício, tem que passar pelo conselho. Isso aqui para dar o quê? A credibilidade. Porque senão pode virar político, cara. Nós estamos no Brasil, meu filho. No Brasil. Um cara, um delegado bacana, 10, super honesto, super competente, está lá em Cáceres, por exemplo. Está fazendo o seu trabalho. Está fazendo o seu trabalho. Na boa. Aí, pum, caiu lá na rede do cara lá, um cara influente, muito influente. Não estou dizendo que isso pode acontecer. Estou tentando explicar por que esse dispositivo ir para o conselho. E o cara lá é... Assim, o cara está muito próximo ao presidente da Assembleia Legislativa, por exemplo. Aí, o cara fala, putz, esse cara está demais. Vamos remover esse cara para o internação. Para remover, até pode, mas tem que passar no conselho. Você vai envolver mais pessoas nessa decisão. E o controle da administração pública é isso, cara. Quanto mais pessoas você envolver na decisão, mais controle, mais transparência, mais democracia vai ter, mais justiça vai ter. Então, tem que envolver. Então, é um caso de envolver mais pessoas, passa pelo conselho. Examinar ou elaborar atos normativos pertinentes ao serviço policial civil do Estado. Manifestar-se sobre a ampliação de cargos da Projudiciária Civil e a revisão das normas legais aplicáveis aos seus membros. Competência 9. Pronunciar-se sobre o estabelecimento de regras e instruções para a realização de concursos públicos de ingresso na Projudiciária Civil. Ou seja, o concurso da galera passa por lá. E, finalmente, aprovar proposições e deliberar sobre outorga de honrarias e decidir sobre a concessão de condecorações, em geral, recompensas e outras comendas para expressar o reconhecimento de desempenhos e elogios da Polícia Judiciária Civil. Que vai lá no dia 21 de abril, que vai ter a entrega dos elogios, das placas e assim por diante. Parágrafo único. As deliberações do Conselho Superior de Polícia Judiciária Civil são aprovadas por maioria dos votos. A maioria dos votos sempre em reunião pública e com prévia divulgação de pauta. Ou seja, não é eu quero participar, professor. Pode, claro, é público. Tem que ser mesmo. Não tem nada de ficar lá de coloio. Coisas comuns à polícia. Pronto. Terminamos o capítulo primeiro, que é de direção superior. Lá nós falamos tudo sobre o DG e tudo sobre o Conselho Superior de Polícia. Pelo menos esse primeiro capítulo, título terceiro das competências dos órgãos, você tem a obrigação de saber. Está certo? Agora nós vamos indo. Apoio Estratégico Especializado. Nós temos aqui. Corregedoria, ACADEPOL e Ouvidoria. Apoio. Quem apoia? Apoia alguma coisa? Alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Vem comigo aqui. Apoio. Corregedoria. Vai o quê? Vai a corredoria ou controle interno. A quem? Ao DG. A Corregedoria Geral de Polícia Judiciária Civil. Unidade de Apoio Estratégico Especializado. Tem a missão de controlar, orientar a atividade policial. A policial. Pronto. Controlar e orientar a atividade. Ou seja, controle interno da polícia. Chama-se Corregedoria Geral. E é o órgão. Pisa na bola para você ver. Parágrafo primeiro. A Corregedoria Geral de Polícia Judiciária Civil, dirigida por delegado de polícia da ativa, classe especial, possuidor de curso superior de polícia competente. Ou seja, o governador pode escolher qualquer um delegado, desde que ele seja da ativa e seja possuidor do Conselho Superior de Polícia, classe especial para ser o corregedor. Lembrando que quem vai indicar o nome, indicar, não significa que o governador vai ser obrigado a atender. É o quem? O DG. Parágrafo segundo. Aí nós temos todas as competências da Corregedoria. Eu não vou fazer a leitura, é dever de casa de vocês. Aliás, agora a gente vai ter que fazer isso, porque fica muito maçante. Então, eu vou dar essa aula, linha gerada para você. Isso vai te dar um norte para você entender cada unidade. Um norte para cada unidade. mais você vai ter que fazer o seu dever de casa. O professor é o menor percentual do seu sucesso. Ou a percentagem maior depende de você. O que você tem que fazer? Depois você tem que pegar o título segundo, terceiro e ler. É longo, é grande o cabra, mas você tem que ler. Então, aqui esses pontinhos, tem os incisos das competências do órgão. A Corregedoria Geral de Polícia Judiciária Civil é composta por policiais civis da ativa. Nós temos dessa lei complementar. Ou seja, só pode trabalhar lá quem é polícia. Polícia, delegado, investigador e escrivão. Capítulo terceiro. Academia Judiciária Civil. A Acadepol. Nós vimos que a Acadepol, ela tem força constitucional. Lá no artiguinho 79 da Constituição Estradual, há a previsibilidade. É um órgão de apoio estratégico, um órgão muito importante para a Polícia Judiciária Civil. É um órgão que os policiais têm muito orgulho da Acadepol. Então, olha o tamanho da estrutura da Acadepol. Temos aqui a diretoria, tem o DG, tem o Conselho de Ensino. Conselho de Ensino, este aqui, vinculado à Acadepol. Nós sabemos que, na PJC, nós temos dois colegiados. O primeiro, Conselho Superior de Polícia, que é órgão de decisão colegiada superior. Está lá em cima, está no núcleo, lá no topo. E nós temos outro conselho, que é o Conselho de Ensino. Gerência de Manutenção. Gerência de Ensino, que é a maior unidade da Acadepol. Gerência de Centro de Ensino Superior. Tem a unidade de nível superior. Aqui deve ser praticamente para quê? Aqui praticamente para o gerenciamento do curso superior de polícia. Gerência de Centro de Educação Física, uma atividade física. E gerência de concursos, seleção e acompanhamento, onde vocês estarão lá. Vamos lá, vamos falar da diretoria geral. A Academia de Polícia Judiciária Civil, de Mato Grosso, a Acadepol, órgão de apoio estratégico especializado, isso pode cair na prova, tem a missão de coordenar, desenvolver, executar atividades destinadas à formação, especialização e aperfeiçoamento de policiais civis, competindo. Aí tem todas as competências. Vamos ler. Um, realizar cursos de educação superior, profissional e continuada, por intermédio de atividades de ensino e pesquisa e extensão, nos termos da legislação educacional vigente. Dois, elaborar programas e projetos de formação inicial. O que é formação inicial? É o curso de formação. E continuada, depois que você termina, você tem que ser reciclado, tem que passar por vários cursos, em todos os níveis e modalidades. Propor atividade pedagógica para os policiais civis que estão afastados preventivamente. Então, é o seguinte, cara. O cara aprontou, está sofrendo um pade. Lá na frente, a gente vai estudar isso no estatuto, tem afastamento preventivo. Então, o cara é afastado preventivamente. Vão colocar o cara, vão encostar o cara onde? Na Acadepol, Proporcionar atividade pedagógica, atividade pedagógica. Então, vai dar curso para o cara, vai dar tarefas pedagógicas, para quem estão afastados preventivamente. Gente, examinador gosta dessas coisas diferentes. Então, preste atenção. Cinco, realizar cursos por meio de outras instituições públicas ou privadas. Ou seja, aqui está permitindo que possa fazer convênios com outras universidades. Oferecer vagas em cursos desenvolvidos a outras instituições congêneres, bem como cursos de interesse do Estado a órgãos de instituições públicas e privadas e exercer outras atividades correlatas. As normas internas de funcionamento das unidades organizacionais específicas da Acadepol serão previstas em instrumento regulamentar próprio. O que diz o parágrafo único? diz o seguinte, que a Acadepol vai ter um regimento interno para detalhar o cumprimento disso. Detalhar o cumprimento disso. Então, isso aqui são atribuições da Acadepol. Vamos falar de estrutura agora. Quem está no comando da Acadepol? O diretor. A direção da Acadepol, unidade de apoio estratégico e especialidade, tem a missão de planejar, coordenar, executar as atividades de educação, ensino, pesquisa, seleção e recruta. Também é seleção, recrutamento de recursos humanos da Polícia Judicial do Senhor. Ou seja, o concurso está aqui. Por isso, seleção e recrutamento. Compete o diretor-geral presidir o conselho. Os pontinhos significam dizer que tem várias atribuições do DG. Dá uma lida depois. E quem pode ser... DG, não. Quem pode ser o diretor da Acadepol? A diretoria, o diretor da Acadepol, a diretora, é dirigida por delegado de polícia da ativa classe especial com curso superior de polícia, preferencialmente possuidor de curso específico na área de ensino. Então, o legislador quis isso. Não é qualquer um que pode ser, não é, cara? Não é qualquer um que pode ser diretor da Acadepol. Aí nós temos lá, direção adjunta. Todas essas unidades aqui estão vinculadas ao diretor adjunto. Centro de pesquisas, estudos e pesquisas aplicadas, secretaria executiva, apoio, coordenadora do museu, documentação, acervo, biblioteca digital. Ou seja, cada unidade dessa vai ter o quê? Vai ter suas competências e quem pode prover. Outra sessão. Nós temos gerência de manutenção e apoio. A maioria, está certo? Você tem que ler esses artigos aqui. Aqui é a atividade de meio da academia. Planejamento, informática, estatística, projetos. Então, eu tenho que ler esse cara aqui para vocês. Olha o tamanho da estrutura da Acadepol. Temos a gerência de ensino, que é a maior de todas, uma das mais importantes. A secretaria da gerência de ensino, sessão disciplinar, planejamento, acompanhamento e controle pedagógico, controle de professores, controle de sentes, curso de formação inicial, continuada. Formação inicial é o curso de formação que vocês vão fazer. Sessão de acompanhamento de concurso e seleção. Fica lá. Então, lá na Acadepol, que vai mandar ver no seu concurso. E a sessão de investigação social. Porque a carreira policial, por ser força policial, é obrigatório ter uma investigação social do candidato. Eu vou só ler para vocês aqui. Essa unidade, 42B, é novo, pode cair. A sessão de investigação social, composta por policiais civis, tem a missão de auxiliar a gerência de concurso, seleção e acompanhamento, no que concerne as informações reservadas sobre os concursandos no certame, para o provimento de cargos da carreira policial, da Polícia Judiciária Civil. Os três cargos. Competindo. Responder aos candidatos possíveis dúvidas relativas ao certame. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre sua investigação social, você tem onde recorrer. na gerência de, na sessão de investigação social, lá na gerência de ensino da Acadepol. Manter contato com a gerência de inteligência da Polícia JIP, naquilo que concerne as informações reservadas. E exercer outras atividades correlatas. Bacana. Continuando. Acadepol. Parte do apoio logístico. Olha aí. Todas as sessões, sub-sessões. Cada unidade dessa aqui, nós temos o quê? Nós temos lá as suas competências. Tem que dar uma lida para você. Tem que dar uma lida. Gerência de concursos foi revogada e levou lá para a gerência de ensino. Então, houve uma alteração na estrutura. Isso aqui ficou lá na gerência de ensino. Antes tinha uma sessão específica para isso. E eu acredito que foi porque é o seguinte. Gerência de concurso. Gastar um DGA, concurso tem pouco concurso. Então, o cara vai ficar lá, tem pão sem fazer nada. Então, levou lá para a gerência de ensino, que aí já faz outras coisas também na gerência de ensino. Pronto. Então, nós vimos. Corregedoria. Acadepol. Último órgão agora que pertence a apoio estratégico. Especializados. Apoio especializado, estratégico especializado. Que é a ouvidoria. Ouvidoria exerce o quê? Ouvidoria exerce um papel de controle social. Vamos lá. Ouvidoria especializada. Se o concurso for SESP, o SESP adora cobrar ouvidoria. Por isso que nós vamos ler os incisos aqui do SESP. Vamos lá. A ouvidoria especializada de polícia judiciária civil tem a missão de... Tem a missão de... Oferecer canais diretos de comunicação com a sociedade, bem como avaliar o nível de satisfação com os seus serviços executados. Se não me engano, é um 9,6. Um 9,6. Aí cai lá na ouvidoria. Conhecer de atos suscetíveis de advertência ou censura ética suscitados por intermédio de comissão específica. Ou seja, lá tem a comissão de ética na Lei Cumprimentar 112, APJC. Está sujeita a ela. Receber, analisar e acompanhar as denúncias, reclamações e sugestões dos serviços prestados. Olha aí o controle social da polícia. Muito importante esse cara. Propor e acompanhar a adoção de medidas para a prevenção e correção de falhas e omissões do agente público responsável pela prestação de serviço. E, finalmente, auxiliar a ouvidoria setorial de justiça e segurança pública na definição das diretrizes na implantação das ações da área de competência da ouvidoria. Parágrafo único. O ouvidor, a ouvidoria especializada é dirigida por delegado e polícia nativa e a ouvidoria especializada adjunta será ocupada por policial civil. Opa, abriu aí a oportunidade do investigador e do escrivão ocupar o cargo de ouvidor adjunto da PJC. Bacana? Fechamos, então, o segundo capítulo. O segundo capítulo das competências trata de quem? Trata de apoio especializado estratégico. Três unidades. Corrigidoria, acadepol e ouvidoria. Agora vamos para o terceiro capítulo. São as unidades de assessoramento superior. Então, gabinete de direção. O gabinete de direção é o chefe de gabinete de quem? É o chefe de gabinete do DG. Então, esse cara vai controlar a agenda, esse cara vai dar suporte. Ele é um cargo de extrema confiança do DG. Então, chefe de gabinete do DG. Assessoria jurídica. Assessoria de comunicação. E nós temos assessoria institucional. Então, artigo 59, 61, 62. Cada um tem as suas competências. Favor dar uma lida com detalhes. O capítulo sexto é o nível de execução programática. Então, aqui já está lá na execução programática. Aí nós temos o seguinte. Diretoria de execução estratégica. Essa diretoria de execução estratégica, na minha opinião, ela tinha que ser retirada desse capítulo. Teria que ter que ser criado um novo capítulo. E colocar nível de administração sistêmica. Por quê? O nível de administração sistêmica é aquela meio. Atividades meio. Da polícia. Tem atividade meio da polícia? Claro que tem. Ela licita, licita. Ela tem controle financeiro, orçamento? Claro que tem. Ela tem autonomia administrativa financeira. O ordenador de despesas está lá. Então, tinha que ser melhor organizado isso. E, com certeza, eu acho que futuramente vai ter uma lei que vai retirar esse cara daqui e levar para lá. Então, tem diretoria de execução estratégica, atividade meio. Diretoria de inteligência, muito importante na função policial. Principalmente, que é lá, funções da polícia, duas funções, da polícia judiciária civil e o quê? Apuração de infrações penais, serviços de inteligência. Diretoria de atividades especiais. Diretoria da polícia judiciária civil metropolitana. Se tem da metropolitana e da capital, nós temos do interior. E, finalmente, nós temos a coordenadoria da polícia comunitária. A maior estrutura da polícia está aqui no nível de execução programática. Professor, eu posso, professor, trabalhar em qualquer uma dessas unidades? Claro que pode. Olha o tamanho, o leque de atuação da polícia judiciária civil. Professor, eu não tinha noção. Você viu? O Estado é grande, cara. Sessão 1. Diretoria de execução estratégica. Aqui estão o quê? Estão o quê? As atividades? Meios para fazer acontecer. A diretoria de execução estratégica, órgão de execução programática, tem a missão de prever, acompanhar, controlar, fiscalizar e manter os meios necessários à realização das atividades finalísticas para o judiciário civil. Então, aqui, o certo seria diretoria de administração sistêmica, execução sistêmica, que é o meio. Mas tudo bem, vamos lá. Nessa diretoria, nós temos, olha só, nós temos uma, duas, três coordenadorias. A primeira coordenadoria de desenvolvimento institucional, a coordenadoria de planejamento operacional e a coordenadoria de estatística. Desenvolvimento institucional, controle de aquisição e patrimônio, gestão de pessoas, está tudo aqui, acompanhamento de projetos, convênios e obras, licitação, capacitação na difusão de dados, coordenadoria de planejamento operacional, logística e manutenção, armas, qualidade de vida funcional, qualidade de vida funcional, desempenho. Então, aqui são as unidades, todas as características, o quê? Meio, meio. Diretoria de inteligência. Olha o tamanho da diretoria de inteligência. Nós temos duas coordenadorias de inteligência. Tenda de inteligência e nós temos de, temos coordenadoria de inteligência e da coordenadoria de inteligência tecnológica. Então, inteligência geral, geral, e nós temos o quê? A tecnológica. Aí tem inteligência policial, inteligência estratégica, operações de inteligência de segurança, contra inteligência, segurança orgânica e segurança ativa. Então, é bem típico atividade de inteligência. Tecnologia, especializada em crimes de tecnologia e apoio tecnológico. Então, nós temos aí a diretoria de inteligência. Vamos lá, rapidamente, só o capítulo da diretoria. A diretoria de inteligência, órgão de execução programática, tem a missão de planejar, planejar, coordenar, supervisionar, controlar e executar a atividade de inteligência no âmbito da polícia judiciária civil, em consonância aos princípios doutrinários dos sistemas de inteligência federal e estadual, competindo-lhe. Então, aqui tem todas as competências. Lembrando que quem é referência em inteligência no Brasil é a APIM. Quem que pode ser diretor de inteligência? A diretoria de inteligência, dirigida por delegado de polícia ativa, classe especial, padrão para todos os diretores, possuidor do curso superior de polícia, padrão para todo mundo, com capacitação em inteligência. Bacana? Próxima diretoria. Diretoria de atividades especiais. Aqui que vai ter o quê? Atividades especiais, cara. Aqui vai ter combate a crime organizado, seu alpa-air, que é de aéreo e assim por diante. Gerência de combate ao crime organizado, então, atividades especiais, crime organizado, olha só, gerência de operações especiais, gerência de operações aéreas, gerência estadual da Polinter, a Polinter, delegacias especializadas em circunscrição estadual. Então, são as atividades aí. É uma especializada que só tem uma delegacia que atende o Estado todo. Diretoria de atividades especiais. A diretoria de atividades especiais, olha o produto dela. Unidade de execução programática, tem missão de planejar, executar, controlar, supervisionar, controlar as atividades de combate de crime organizado, operações especiais, delegacia especializada em circunscrição estadual, operações aéreas e polícia interestadual, competindo, leva em todas as competências. Quem que pode ser diretor da atividade especial? Mesma coisa, delegado especial, delegado, ativa, classe especial e curso superior de polícia. Bacana? Vamos detalhar um pouquinho aqui, crime organizado. Vamos falar um pouquinho sobre isso, porque uma das grandes atuações da Polícia Judiciária Civil é investigar esses casos aí, principalmente de colarinho branco. A gerência de combate ao crime organizado tem a missão de gerenciar, supervisionar e executar as atividades das divisões. Antes sequestro, combate ao crime organizado, investigações especiais, bem como o núcleo de inteligência. Por isso que eu trouxe para vocês. A gerência de combate ao crime organizado é dirigida por delegado de polícia nativa, porque é só investigação. Preferencialmente possuidor de cursos de especialização em repressão a sequestro ou gerenciamento de crise. Aqui não exigiu o cara classe especial, há uma oportunidade para os novos. Dois, as divisões dispostas neste artigo, diante das especificidades das atribuições, serão privativamente dirigidas para o delegado de polícia. Próxima sessão, combate ao crime organizado. Divisão anti-sequestro, tem como atribuição reprimir os crimes de extorsão, extorsão mediante sequestro, e fornecer apoio às investigações quando houver restrição à liberdade e ou cárcere privado. Então, sequestrou, qualquer pessoa foi sequestrada, imediatamente sai da delegacia comum e vai para onde? Combate ao crime organizado, divisão de anti-sequestros. Está lá o povo que só faz isso. A divisão de combate ao crime organizado tem como atribuição combater as ações das organizações criminosas. A divisão de investigações especiais tem como atribuição investigar as ocorrências de furto ou roubo direcionadas a bancos, caixas eletrônicos e defensivos agrícolas, bem como fornecer apoio às investigações de crimes em andamento em outras delegacias e as que expressamente foram determinadas. Ou seja, detalhei um pouquinho mais as operações especiais para vocês. Então é banco. Banco, quem vai tocar? Divisão de investigações especiais. Importante, cara. Importante. E dificilmente o cara vai chegar nesse item aqui. Isso aqui é só para quem é concurseiro. Operações especiais agora. A gerência de operações especiais tem a missão de supervisionar e gerenciar as ações planejadas e emergenciais de natureza especial por meio de divisões de operações especiais antibombas, núcleo de inteligência competindo. Vamos lá. Polinter, outra unidade aí. Polinter, essa Polinter, essa aqui é a sua missão da Polícia Judiciária Civil. O que a Polinter faz? Captura e recaptura de criminosos. A gerência estadual de Polinter tem a missão de intercâmbio com outras unidades congêneres, de outras unidades federativas, bem como captura e recaptura de criminosos competindo-lhe. Um, receber, distribuir, cumprir cartas precatórias precedentes do Poder Judiciário Estadual e as demais unidades federadas. Dois, cumprir mandados de prisão procedentes do Poder Judiciário Estadual e das demais unidades federadas. Três, recambiar presos por determinação judicial provenientes de outros estados. Cara, papo sério, cara. Esse aqui você tem que saber. Tem que saber tanto para o cargo de delegado, para o cargo de investigador, para o cargo de escrivão. Potencial questão de prova. Quem avisa, amigo, é. Estabelecer intercâmbio de informações com a finalidade de aperfeiçoar a ação operacional do órgão com os demais organismos policiais do Estado e congêneres e exercer outras atividades. A gerência estadual da Polinter é dirigida por delegado de polícia da ativa preferencialmente classe especial. Preferencialmente, não obrigatoriamente. Outra diretoria, a última diretoria, a penúltima. Aqui nós temos agora a diretoria do quê? Das delegacias. Então, tem um diretor da capital, que chama-se da metropolitana, e nós vamos ter um diretor do quê? Do interior. Da metropolitana, capital. A diretoria da Polícia Judiciária Civil, metropolitana, órgão de execução programática, tem a missão de planejar, executar, coordenar, supervisionar, realizar, integrar e controlar. Atividade, fim. Delegacia de polícia. No âmbito de sua, assim como cristão, circunscrição. Qual que é a circunscrição? É circunscrição territorial, área metropolitana. A diretoria metropolitana é composta pelas delegacias especializadas, delegacias de polícia, delegacia de polícia, delegacia virtual e núcleos de inteligência. Todas as delegacias aqui da metropolitana. A diretoria metropolitana é dirigida por delegado de polícia, ativa, classe especial, possuidor do curso superior de polícia, seguindo o padrão de todos os diretores da PJC. A diretoria metropolitana adjunta. O que ele faz? Vai assessorar. Missão de assessorar. Bacana. Vou voltar aqui. Isso aqui é o adjunto. Todas elas têm o seu adjunto. Tem o adjunto desse cara aqui. E o do interior. O interior é igualzinho da metropolitana. O que vai mudar é a circunscrição territorial. A outra, metropolitana. Esse aqui, interior. Igualzinho. Igualzinho, igualzinho, igualzinho. Delegacias especializadas. Tem? Claro que tem. Professor, delegacia da criança. Está aí. A mulher. Crimes eletrônicos. Está tudo aí. Roubos e furtos. Está certo? Veículos. As delegacias especializadas têm a missão de repressão qualificada. Especializada. Ele vai especializar em um determinado crime. Aos crimes no âmbito de suas competências definidas em lei. Competindo-lhe. Planejar, supervisionar e coordenar as atividades do núcleo de inteligência. Investigar e prevenir e reprimir infrações penais no âmbito de suas competências. Quem é o diretor? Quem que pode ser delegado, titular dessa delegacia? Essa é dirigida por delegado de polícia da ativa, classe especial ou C. Bacana. E, finalmente, a última unidade que nós vamos estudar, que é a coordenadoria da polícia comunitária. Então, essa diretoria, nós temos aí, aliás, esse capítulo temos várias diretorias. Com certeza, futuramente, essa coordenadoria vai passar a ter status de quê? De diretoria, que é a coordenadoria da polícia comunitária, tentativa da polícia aproximar da sociedade. A coordenadoria de polícia comunitária tem a missão de promover ações que interagem, interagem, integrem, perdão, integrem a comunidade e a polícia judiciária civil, visando consolidar a filosofia da polícia comunitária, competindo-lhe. Quem que pode ser coordenador? A coordenadoria de polícia comunitária será exercida por policial civil, a que tirou obrigatoriedade necessariamente de ser delegado, da ativa, classe especial ou C. Preferência somente com curso de multiplicador de polícia comunitária ou especialização em área correlata. Então, está aí para vocês e tem a unidade da gerência comunitária em Cuiabá. Só tem em Cuiabá essa gerência. Terminou a aula, cara. Poxa, maçante, muito conteúdo. Realmente, essa aqui é a maior aula do estatuto, pode ter certeza disso. Onde a gente trabalha aqui, dá uma visão geral para vocês sobre todas as unidades. Somente essa aula não é suficiente para você fixar, para você ficar competitivo. Você tem a obrigatoriedade de ler o estatuto, a 407, mas depois dessa aula, com certeza, você vai ter mais felicidade. E vamos para a frase de encerramento dessa nossa grande aula. A vida é melhor para aqueles que fazem o possível para ter o melhor. É isso mesmo, cara. A vida é melhor para aqueles que fazem o possível para ter o melhor. Então, você sempre tem que procurar ter o melhor, cara. Sempre ter essa visão de melhoria. Isso é importante. Tá bom? Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.